No dia 26 de dezembro, funcionários da obra Coupe do Brasil em Marabá, logo pela manhã, se depararam com estas imagens. O telhado do auditório da instituição não aguentou uma forte chuva na noite anterior e desabou. A estrutura já é bastante antiga também, 24 anos e de repente o telhado desaba. Então assim, para nós foi um susto muito grande. Na ocasião, Andréia Rodrigues, coordenadora da obra Coupe do Brasil em Marabá, usou vários meios de comunicação fazendo um apelo no intuito de conseguir ajuda financeira para a reconstrução do telhado. O problema é que quase um mês se passou e até agora nada foi feito no local por falta de parceria. E para piorar a situação, em consequência do problema, um outro surgiu. O local era usado para a formação integral e profissionalizante de jovens e adultos. Em consequência do problema, não há previsão de quando as aulas serão iniciadas. Nós estamos aqui apelando mesmo para que o nosso trabalho possa ser desenvolvido neste ano de 2014. Então eu acredito e tenho esperança que a comunidade vai poder nos ajudar. Tanto para erguer a estrutura do nosso auditório e tanto também na questão dos cursos de qualificação profissional. Então as pessoas que queiram conhecer esse centro, que vêm até aqui nós, vêm aqui para conhecer a estrutura, quiser fazer doação de materiais ou quiser fazer depósito na conta, a gente está divulgando aí através de um documento, uma caixinha solidária nas empresas. Então que as pessoas se aproximem da obra Couping, porque isso aqui é um patrimônio que precisa ser conservado por muito tempo. Nós já temos 24 anos e esperamos aqui mais 50, 100 anos, sei lá, há muito tempo ainda, para que os nossos netos possam estar beneficiando desse espaço. Então é um espaço que está contribuindo bastante para as atividades que estão sendo realizadas, contribuindo bastante para a sociedade de Marabá. Para os interessados em ajudar a obra Couping do Brasil em Marabá, os telefones da instituição são esses que aparecem em seu televisor.